Ainda, vamos dizer, ele está num processo, está se conformando, mas eu acho que uma das questões que a gente vai poder ver é que com a redução de recursos vai haver uma mudança nas políticas em relação à ideia da universalidade do atendimento da educação pelo sistema público, gratuito de ensino para uma política mais focalizada sobre determinados níveis de ensino, deixando para a iniciativa privada outros níveis, para que ela possa cobrir esses outros níveis. Então vai haver uma privatização de certos níveis, um incremento dessa privatização. Um outro aspecto é o tema da escola sem partido, quer dizer, há um avanço ideológico sobre o sistema de ensino no sentido de você diminuir ou de você começar a pressionar os professores em relação à sua atuação na sala de aula, não só em relação aos conteúdos que são veiculados, mas também a ideia de proselitismo político, dos quais eles são acusados com um processo de denúncia permanente e que pode chegar ao Ministério Público, inclusive com a perda de emprego desses professores. Quer dizer, o que a Escola Sem Partido vem promovendo é um combate ideológico extremamente radical, sob o ponto de vista do currículo da escola pública, voltando para uma ideia de neutralidade no conteúdo que não existe em nenhuma parte do mundo.